E já começou os preparativos para a 14ª edição da Dinâmica Agropecuária de NAPEC, que acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro do ano que vem. O evento, que tradicionalmente é realizado em março, desta vez foi adiantado devido às festividades do carnaval. Para o próximo ano, o tema da DINAPEC será soluções para o agro sustentável. Também terá um espaço voltado para expositores de consultorias, máquinas e equipamentos agrícolas. Dentro dessa temática, nós teremos, como sempre, os roteiros tecnológicos, focados em tecnologias tanto da Embrapa como de parceiros. Nós teremos também palestras, mesas redondas sobre o tema. Então, nós pretendemos trazer palestrantes de fora mesmo da Embrapa para promover um debate sobre o tema. E também a gente vai contar com expositores. Então, pela primeira vez, teremos também empresas, parceiras aqui dentro, expondo seus produtos. Então, a gente vai ter um espaço só para as empresas ligadas ao agro. Então, vamos ter empresas de nutrição, vamos ter empresas de sementes, vamos ter empresas de defensivos. Então, a gente vai ter esse espaço aberto, porque isso faz com que também o cliente dessas empresas venha conhecer a DINAPEC. É uma forma também de divulgação das nossas tecnologias. A feira é uma realização da Embrapa Gado de Corte e Sistema Famaçu e que vai ter a identidade visual renovada. É, a gente tenta cada ano ir melhorando, né? Então, a gente vai tentando cada ano inovar. Então, a gente já fez a abertura, a gente fez uma tenda grande para a abertura, para o lançamento da DINAPEC. Aí, a gente, então, nesse espaço, a gente promove também as mesas redondas. Então, a gente vai agregando cada vez mais espaços, né? A gente tem, esse ano, a gente vai contar com uma empresa que vai nos ajudar também na organização do evento, para toda essa sinalização, facilitar com que os participantes consigam escolher o que eles vão fazer, porque realmente é uma programação bastante intensa, então, é bastante diversificada e a gente precisa de gente, né? Para organizar tudo isso e para facilitar mais para o participante. Nós teremos também uma praça de alimentação, então, a ideia é trazer também alguns parceiros aqui da cidade, food trucks, que sirvam uma comida rápida para que eles participem, né? Para não terem que se deslocar até a cidade para almoçar. Então, assim, eles ficam mais tempo aqui com a gente, durante todo o dia. A Famaçu, ela é co-realizadora da DINAPEC, então, ela está conosco, já tem nas últimas quatro edições da DINAPEC, e ela também participa como realizadora. E também, eles vêm com um stand institucional, eles têm, o SENAR apresenta algumas oficinas, a gente vai ter uma, esse ano já está confirmada a oficina de drones para uso no agronegócio, que foi um sucesso ano passado, então, a gente vai ter a repetição dessa oficina e de algumas outras também, de implementos agrícolas, de uso de máquinas, regulação de máquinas, então, essas também já estão confirmadas. As inscrições começam após o lançamento do evento em dezembro deste ano. No site DINAPEC.com.br 2019, tem uma programação preliminar dos três dias de feira. E para quem é antenado nas mídias sociais, tem uma novidade. Isso, a gente também está com o Instagram no ar, que é o DINAPEC Underline Oficial, e lá as pessoas já podem ir acompanhando o que nós vamos ter, a gente vai mostrar um pouco dos roteiros, qual que é a programação, alguns colegas, pesquisadores vão falar também sobre os temas, e ali as pessoas já vão podendo acompanhar a organização e a programação toda da DINAPEC.